Na videoaula de hoje, eu vou te ensinar a transformar aquele corpinho base da nossa coleção MiniZoo nesse gracioso leãozinho. Então, vem comigo para fazer a caracterização do bichinho e continuar a coleção MiniZoo. Eu vou utilizar nessa aula o fio Amigurumi da Círculo, que é um fio 100% algodão mercerizado. Eu vou usar o mostarda, o tâmara e o off-white. Vou deixar os códigos aqui na descrição do vídeo. Vou usar também fibra de enchimento, a agulha de crochê é de 2,5 mm, tesoura, agulha de tapeçaria, que eu sempre indico pro fio Amigurumi, a número 16. Vou usar o marcador de pontos e os olhos é o de 10 mm na cor castanho. Então, agora sim, vamos à videoaula. Como vocês já sabem, a coleção MiniZoo é feita toda através do mesmo corpinho de base. Então, aqui pro leão, eu tô usando as cores citadas na lista de materiais. Ou seja, fiz o corpo aqui no tom mostarda e usei como cor contraste o off-white, fazendo as primeiras duas carreiras aqui do pezinho. Então, vamos lá, vamos deixar a parte base prontinha, que eu já deixo aqui o card e também deixo na descrição do vídeo o link da aula pra quem está chegando agora e ainda não conhece essa coleção. Então, vamos lá, vamos fazer essa base e em seguida eu já vou transformar este corpinho aqui no leão da coleção MiniZoo. A aula da parte do corpinho está super detalhada, então, pra quem é iniciante, está super fácil de ir lá aprender a decifrar e a interpretar a receita. Então, aqui, pra orelhinha, nessa aula, eu vou tentar adiantar um pouquinho os passos, pra que ela não fique tão longa. Pra as orelhas, nós estamos usando aqui a cor mostarda, eu vou deixar aqui, como é de costume, a receita. E já vou falar pra vocês que eu fiz aqui a carreira um com seis pontos baixos, a carreira dois com seis aumentos, ficando com 12 pontos. E na carreira três, um ponto baixo e um aumento, ficamos com 18. Agora, pras carreiras quatro e cinco, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, mantendo os 18 pontos que já temos no trabalho. Pra carreira seis, vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição repetindo por toda a volta. Já fiz o meu primeiro ponto, dois, três, e quatro. Diminui e repete quatro pontos e uma diminuição. Nessa carreira, vamos voltar pra 15 pontos. Finalizada a carreira, eu vou no próximo ponto, faço aqui um ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando um tanto pra costura, e só puxo fora da agulha aqui, apertando bem o nozinho. Eu vou dobrar ao meio, e já tenho aqui, então, feitas as duas orelhinhas. Pro focinho, eu tô usando aqui a cor off-white, e o começo é bem igual ao da orelha. Ou seja, vou deixar a receitinha aqui. Carreira um com seis pontos, carreira dois com 12, carreira três com 18 pontos. Pra carreira quatro, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, uma carreira sem aumento nem diminuição, mantendo os 18 pontos que já tínhamos na base. Esse focinho, então, é só assim mesmo, tá? São quatro carreiras. E pra finalizar, eu vou fazer aqui, ó, diferente. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, e mais um ponto baixíssimo. Isso ameniza bastante o degrauzinho que fica aqui, pois estamos trabalhando com crochê espiral. Deixo o fio maior, então, pra costura na peça, e já tiro esse fio aqui da agulha. Aí, agora, com um fio na cor tâmara e agulha de tapeçaria, eu vou bordar o focinho. O narizinho, aliás, aqui no focinho. Até eu gosto de colocar já, pegar uns alfinetinhos aqui, de cores de contraste, e já vou colocar aqui, marcando o espaço que eu quero o focinho. Primeira dica é que vocês deixem esse fiozinho aqui pra parte de baixo, tá? Eu vou bordar, então, eu vou considerar aqui o centro. E vou bordar, então, bem delicado, tá? Eu não quero um focinho, um nariz que fique muito pronunciado. Mas, isso também vai do gosto de cada um, tá? Então, ó, eu escolho esses pontinhos aqui pra bordar o focinho. Então, eu vou bordando aqui, e vou te mostrando como é que eu vou fazendo. Eu vou entrar aqui numa das laterais, pra que o nozinho não fique acumulado aqui, junto com muitos fios que vão passar pelo meio, tá? Então, ó, entrei por uma das laterais e saio aqui no meio. Então, ó, eu vou te mostrando como é que eu vou fazer. Pra juba, eu fiz aqui um total de 42 correntinhas. Mas, é interessante que você faça as correntinhas e meça aqui a circunferência da cabeça, fazendo com que dê certinho o tanto de correntinhas, dê certinho essa medida aqui da circunferência, tá? Que é o que nós vamos precisar. Tendo essa medida aqui pronta, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer alcinhas de cinco correntinhas. Então, vamos iniciar aqui, ó. Eu marco essa última correntinha aqui, e vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho nessa aqui que eu marquei, faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou repetir sempre assim, ó, cinco correntinhas, quatro e cinco. Vou na próxima correntinha das de base, e faço um ponto baixíssimo. E faço essas alcinhas por toda essa extensão aqui de correntinhas, tá? Vamos lá, ó, cinco correntinhas. Venho sempre aqui, ó, na base, a minha última estava aqui, eu vou na próxima correntinha. Isso quer dizer que eu vou fazer uma alcinha de cinco correntinhas pra cada uma das correntinhas do cordão inicial. Então, vamos lá, vou fazer até o final e já volto com vocês. Ele vai ficando, deixa eu mostrar aqui, fazer mais uma, e já vou mostrar que ele vai ficando assim, ó. Todas essas pontinhas. Fui tecendo, então, todas as alcinhas. Cheguei aqui na última. Percebam que aqui eu já cortei o fiozinho do início do trabalho, tá? Eu só apertei bem o nozinho, e já cortei aquele excesso. Vou na última correntinha, faço o meu último ponto baixíssimo. Já cortei o fio aqui também, ó, deixando um pedaço maiorzinho pra poder costurar na peça. E esse meu último ponto baixíssimo aqui vai ser o meu arremate. Só puxo pra fora da laçada o fio, aperto bem, e já tá prontinha aqui a juba. Antes da montagem, da costura dos elementos aqui, eu quero fazer o rabinho pra ficar mais fácil, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou contar aqui do anel mágico inferior, considerando esse daqui a carreira um, dois, três, quatro, cinco. Então, entre a carreira cinco e a seis, vou colocar aqui um alfinete marcando, e é aqui que nós vamos fazer o rabinho. Com o fio na cor tâmara, eu vou inserir exatamente aqui nessa carreira cinco. Olha só, na carreira cinco, bem centralizada, vou inserir, vou puxar o fio, e vou amarrar. Eu vou deixar um pouquinho maior esse aqui, pra ser mais fácil depois de arrematar no final, tá? De esconder ele com agulha de tapeçaria. Se eu deixo muito curtinho, já é mais difícil essa manobra. Então, eu faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? E já seguro com o dedinho aqui na quinta, faço novamente cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto nessa que eu segurei aqui, e faço um baixíssimo. Então, eu fiz a correntinha, que é o comprimento do rabinho. Agora, eu vou começar a fazer alcinhas, que vão ficar aqui tipo um pompomzinho. Então, aqui também são alcinhas de cinco correntinhas, que eu volto sempre no mesmo pontinho aqui do final do rabinho, tá? Então, ó, quatro, cinco, volto no mesmo, e vou fazendo aqui algumas alcinhas, até ter esse rabinho bem cheinho aqui, ficando tipo um pompom, ó. Tô com quatro correntinhas, alcinhas, né? Vou fazer mais uma. Quatro, cinco correntinhas, volto no mesmo, baixíssimo. Pronto, ó, já tenho aqui um pompomzinho. Agora, pra finalizar, eu volto praquelas correntinhas que ligam ao corpo, e vou fazendo um ponto baixíssimo pra cada uma delas. São duas, três, e quatro. Prontinho. Agora, eu venho no mesmo ponto, ó, mesmo que eu peguei do início, e faço aqui, pro arremate ficar bem firme, ó, faço aqui um ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando também só aquela quantidade pra facilitar o arremate, e puxo. Agora, com a agulha de tapeçaria, escondo essas pontinhas. Agora, chegou a hora da montagem. Então, tá bom, tá bom, eu vou contar o meu segredo de como eu faço pros focinhos ficarem assim, ó, sem a aparência da cor clara aqui de baixo, tá? Sem acumular também muito fio. Então, depois de bordadinho, eu pego alguma canetinha, alguma hidrocor, enfim, alguma coisa que eu sei que não vai sair na água depois. E, claro, vou escolher da cor aqui mais próxima que eu tiver do bordado, né, do nariz. E aí, eu vou completando aqui, ó, nesses meinhos, nesses espaços, que, eventualmente, pode aparecer alguma... Pode aparecer o fundo, né? Olha só. Então, tá bom, ó, revelei o meu grande segredo, tá? Considerem! Então, vamos lá. Gente, ó, focinho pronto, bordadinho, com segredo. Aí, eu vou posicionar aqui na peça. E vou fixar aqui com a ajuda do alfinetinho, né? Pra quem não fez a receitinha, pra quem não fez o macaquinho, então, eu vou passar toda essa instrução aqui de como se borda, tá? Mas, é a mesma forma como fizemos lá o macaco dessa mesma coleção. Gente, ele é tão pequenininho, que se você quiser encher, ó, percebam que nós fizemos as carreiras aqui, fazendo uma carreira sem aumento, que dá aquela profundidade na peça. Então, esse focinho aqui, ele tem esse relevinho, ele vai ficar saltadinho assim, tá? Se quiser colocar um pouquinho de enchimento, é bacana, tá? Mas, também, não tem total necessidade, porque é tão pouquinho aqui, que os próprios fiozinhos que sobraram da costura ali dentro, já fazem esse papel, tá? Mas, se quiserem colocar o enchimento, é, vamos colocar, eu vou colocar pra mostrar pra vocês, então, como faz, tá? Mas, não tem total necessidade. Então, agora, vamos lá. Da mesma forma como fizemos o macaquinho, ó, eu vou pegar a alcinha aqui, a alcinha da frente, e vou pegar uma alcinha aqui da cabeça. E vou fazendo isso por toda a peça. Solta aqui, o fio que a gente tá usando, então, é o próprio fio que sobrou lá do arremate, quando finalizamos a parte do crochê aqui. E aí, vamos circulando aqui, pegando uma alcinha. Vou mostrar bem de pertinho, ó, eu tô pegando a alcinha de fora, tá? Uma alcinha do focinho, e uma alcinha da cabeça. Nós vamos fazer isso aqui, tudo ao redor. Quando faltar, tipo, um quarto aqui, ó, pra terminar, eu volto pra encher aqui, junto com vocês. Agora, que eu já costurei, faltando só esse pedacinho aqui pra finalizar, eu vou aproveitar, então, pra colocar o enchimento nessa partezinha, através desse buraquinho que ficou. Se eu colocar já no início, fica muita pontinha de fibra, é, sobrando, e dificulta um pouquinho a costura, tá? Ó, próprio cabinho da agulha, algum outro elemento que vocês tenham aí pra ajudar, coloca. E aí, finaliza a costura. Pegando as últimas alcinhas aqui, que faltaram, e arrematando esse fio. Eu vou aproveitar que nós estamos trabalhando aqui, junto na peça com o fio Off-White, pra fazer um detalhezinho aqui, dar um brilhinho aqui nos olhos, tá? Gente, se vocês quiserem, vocês podem fazer esse detalhe que eu vou fazer agora, até enquanto estiverem costurando o focinho, ó. Começa a costurar o focinho daqui, quando chega aqui, aproveita e borda aqui o olhinho, volta, costura, borda o olhinho de cá, e volta e finaliza aqui, tá? Como eu não fiz isso antes, eu vou fazer agora, e aproveito pra mostrar pra vocês, como a gente faz um bordado com uma, com uma, um fio, um nozinho não aparente, tá? Então, ó, eu vou entrar em algum buraquinho aqui, ó, bem definido, tá? Ó, entro por aqui, e eu venho até aqui, ó, mais ou menos nesse pontinho na lateral do olhinho, tá? Puxo, ó, percebam que eu não fiz nó, e eu vou deixar essa pontinha ali sobrando. Aí, eu venho até aqui a parte de baixo do olhinho, então, eu vou bordar um brilhinho aqui pela lateral. Pulo direto aqui pro outro olhinho, vou achar um pontinho aqui que seja próximo a esse que eu fiz do lado de cá, acho que aqui assim vai ficar bom. Aqui. Pronto, ó. Então, eu vou puxando com jeitinho, já vou acomodando esse fio aqui, olha que graça que fica. Como dá um detalhe interessante, né? Comparo aqui onde eu finalizei o brilho pra fazer o lado de cá igual. Insiro aqui, e saio exatamente aqui, ó, no mesmo buraquinho que entrei com o fio, tá? Ó, puxa, olha que graça, olha como já dá um brilho, como já dá uma diferença, tá? Então, tirei da agulha, vou fazer aqui em cima o nozinho. Eu aperto, mas também tomo cuidado pra não apertar demais, pra não sumir daqui o brilhinho, né? Faço aqui uns três nozinhos. Como eu fiz ali na parte do rabinho também, tá, gente? Acho que só eu esqueci de comentar com vocês. Corto o excesso de fio, e aqui, com a ajuda da agulha de tapeçaria, entro no lugar próximo e puxo pra dentro esse nozinho. Até eu perceber que não aparece mais nada aqui, tá? Então, na verdade, ele tem um nozinho, só que ele não fica aparente. Então, olha só que graça. Agora, nós vamos costurar as orelhas. Então, o primeiro passo é posicioná-las. Aqui, eu tenho que ter consciência que depois eu vou passar a jubinha, tá? Eu tenho que cuidar pra não colocar muito pra frente, mas nós vamos testar. Então, olha só, anel mágico, eu pulo uma, mais ou menos pulo a do anel, mais duas carreirinhas. Eu vou colocar, eu vou fazer a montagem aqui com alfinetes, e aí, a gente vai ver se vai ficar num lugar legal. Bom, pra costurar essa orelha, então, eu tirei os outros elementos que eu tinha posto só pra encaixar aqui, pra ver se tava no lugar, né? E aí, com aquele fio que sobrou, eu vou pegando, então, ó, um fio da cabeça, um fio da orelha, naquele mesmo esqueminha de sempre, ó. E aí, vamos costurando tudo aqui ao redor. Chego aqui na curvinha, faço também a costura da curvinha, e não esqueço de costurar a parte da frente também, pra essa parte não ficar solta, tá? Então, eu vou procurando pontinhos bem próximos aqui. Aqui, e vou costurar essa partezinha da frente também. Então, costurei toda a peça, dando toda a volta, chega aqui no finalzinho, dou mais um pontinho pra costurar bem essa base de cá. Só arremato aqui com nozinho, e escondo a sobra de fio pra dentro do trabalho. Aí, agora, eu volto a posicionar a segunda orelhinha com os alfinetes, confiro bem se o lugar tá bacana, e costuro a outra da mesma forma. Vou fazer aqui, e volto com vocês. Agora, chegou a hora da jubinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dobrá-la ao meio, pra achar exatamente o centro. Eu vou desenrolar ela todinha aqui, pra fazer um trabalho bem feitinho, né, ó. Encontro as duas pontas, acho exatamente o centro aqui, dobrando ao meio. Coloco esse centro aqui, opa, bem aqui no centro da cabeça, com a ajudinha aqui de um alfinete. Aí, eu venho, alfineto também aqui, a partezinha de baixo, do lado de cá, e vou alfinetando, então, tudo aqui ao redor, pra ficar mais fácil, pra distribuir bem toda a juba, antes de começar a fixar. Confiro se tá do meu agrado aqui, ó, a distribuição. E aí, a gente já começa a costurar. Tínhamos reservado aqui a ponta do fio, né, eu deixei um fio grandinho aqui, mas, se não der que chega, não tem problema, a gente pega um fiozinho extra, tá? E aqui, a costura também não vai ter muito mistério, vai ser aquela costurinha de pegar um, passar por um fio da cabeça, e passar aqui pela base. Deixa eu cuidar aqui, pra não costurar uma das alcinhas. Pegar só o primeiro pontinho, ó. Então, pego um fiozinho da cabeça, pego um fiozinho da juba, tá? Não preciso costurar por todas as correntinhas, eu posso ir pulando, costurando uma correntinha assim, uma não, tá? E aqui, fica bem... A vontade pra fazer aquela costurinha bem livre. Saio aqui, vou pra próxima, e aí, dou toda a volta, costurando aqui, pela correntinha. Com isso, finalizamos aqui, mais uma peça da coleção Minizou. Então, está aqui o leãozinho prontinho pra arrasar aí no seu zoológico. Espero que vocês tenham gostado da aula. Pra quem não é inscrito, já convido pra se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até uma próxima aula, porque eu prometo que essa aventura vai continuar. Um beijinho, tchau, tchau! Tchau, tchau!